Nós agora iremos conhecer um sortudo ou uma sortuda que vai poder, que vai receber 300 reais. Já é uma ajuda, hein? Poxa, você que tá participando da promoção, você que já comprou, já fez, já preencheu o seu cupom eletrônico. Muito bem. E você que participou aqui também, pelo 3509-7500, posso falar só o finalzinho do telefone dessa pessoa aqui? Ai, Totó, do seu, haja coração, já dizia, aquele locutor esportivo. Exato. Vamos lá, Totó. Que todo mundo que tá participando, esse é o momento, esse é um dos momentos, porque em cada um dos programas tem sorteio. O ganhador, vamos ao ganhador? Vamos ao ganhador. Atenção, ganhador, João Pedro Lozano. Parabéns, João. 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 Eu sabia que era. É, João. João Pedro, você acaba de ser sorteado aqui no nosso sistema. Trezentão. Com 300 reais, você que fez a compra lá na ótica especializada, na hora de pagar, junto da companhia da Ariadne, que orientou você fazer o cadastro pelo QR Code, pronto, tá aí, vai poder levar pra casa, receber 300 reais. Trezentão. Poxa, que legal, hein?